As Olimpíadas finalmente começaram e a partir de hoje no Vida de Atleta, você vai ver uma série especial com os atletas olímpicos. Vou conversar com a Fabiana, bicampeã olímpica, capitã da seleção brasileira de vôlei. Eu sou o Mauro Galera e esse é o Vida de Atleta. Pode soltar, gente? Ah, meu Deus! Campeã olímpica, campeã da Superliga, campeã mundial, campeã de tudo, linda, 1,94, capitã da seleção brasileira. Oi, Fabiana, você tá? Pelo amor de Deus, tô meio tímido perto de você aqui. Ai, que isso! Eu que agradeço. Acho que eu fico super feliz. Você até falando essas coisas assim, tem hora que a gente até se perde um pouco, né? Mas, graças a Deus, eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada. Qual deles foi o mais importante pra você? Olha, acho que todos têm um sabor diferente. Todos pra mim são importantes, mas eu acho que pra mim foi ser campeã olímpica e bicampeão olímpica. Bicampeão olímpica. Você joga como meio de rede. Explica pra gente exatamente o que faz uma meio de rede. Olha, a função na meio de rede ali, a maior parte é você bloquear, que é onde você corre a rede inteira. E quando a gente passa pro fundo, que a gente troca com a Líbero, que tem a camisa diferente. Então ela faz o fundo e eu tenho a obrigação de fazer a rede. Em quantos anos você começou a jogar vôlei? Como que foi esse início? Olha, eu comecei com 13 anos, de 13 pra 14. Mas no início eu não queria jogar vôlei, não gostava muito do esporte, que era um pouco meia fresca, delicada com algumas coisas. E aí eu queria fazer um pouco mais a parte de moda. E aí o meu irmão já jogava basquete e teve um teste no clube, que é o Minas Tênis Clube, onde eu comecei. E aí eu fui fazer esse teste. Minha mãe falou, vai, vai, porque você é alto, se você não gostar depois a gente tenta outra coisa e tal. E aí a gente foi fazer esse teste e chegou lá e era muito alto, que com 13 anos a gente tinha 1,85m. Nossa Senhora. E aí eu já cheguei pra poder fazer o teste, nem fiz o teste. Falei assim, não, pode vir na outra semana que já passou. Você não precisa nem saber jogar, se você estiver no time você já bota mesmo em todo mundo. E aí foi assim, foi assim que começou a entrar o vôlei na minha vida. Você já pensa em encerrar a carreira na seleção? Depois da Olimpíada eu penso. Eu penso, acho que já foram vários anos assim, eu venho da seleção desde novinha, desde os meus 19 anos. E acho que eu quero descansar um pouco, preciso um pouco desse tempo, pra que eu possa me descansar, retomar minha vida, fazer algumas coisas. E quando você tá em seleção em clube, é mais complicado, é mais agitado. A gente não tem folga, a gente não tem férias. Então quando você tá no clube ainda você consegue dividir um pouco mais as coisas. Então depois de 2016 eu penso em me aposentar um pouco aí da seleção. Olha a marca aqui, ó. E ela tá pegando de leve... A gente tá de boinha, brincandinho de boinha. Eu tenho que usar o que pra não ficar marcado aqui? Você tem que usar aquele, chama braque, que é uma proteção. Porque de tantas vezes você toma bolada, às vezes fica roxo, às vezes dá incha. Aí tem muita gente que tem que colocar aqui, senão não aguenta. Principalmente quem joga na defesa ali, tomando porrada o jogo inteiro. Quem usa mais, geralmente quem joga na defesa, quem joga passando o tempo inteiro. Cara, posso te falar uma coisa? Ninguém enfrenta igual você enfrentou aqui. Uma pessoa atacando e você assim, ó. Tem muita gente que tá correndo. Ó, tô me sentindo muito super-herói, gente. A próxima Olimpíada, 2016, é no Rio. A gente vai jogar em casa. O Brasil é bicampeão olímpico. Você acha que a pressão aumenta? Como lidar com isso? É, a gente já sabe da pressão, até porque jogar dentro do Brasil, a gente já sabe essa pressão de você estar jogando no seu país. Mas é uma coisa que a gente também tem uma tranquilidade, que a gente tá trabalhando, a gente tá firme pra que a gente possa fazer o nosso melhor. E a gente tem condições total, a gente tem time. Pra gente, se Deus quiser, a gente pegar mais uma medalha, tá aí em cima do pódio. E a gente sabe que vai ser pressão, que a gente tem grandes equipes, como Rússia, Estados Unidos, Turquia, Sérvia. São equipes que estão crescendo cada vez mais e estão se renovando. A gente sabe que aqui dentro do Brasil, a gente sabe da dificuldade, da pressão. Mas acho que a nossa equipe tá bem experiente. pra gente lidar com esse momento. Logo mais nove da noite, confira todas as emoções do Brasileirão no Mesa Redonda. Assista agora, Cidade Ocupada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho